Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Diego do canal RochaTec. Ontem um cliente entrou em contato comigo dizendo que esse computador não dava vídeo, não ligava, por conta desse kit aqui que tá com defeito, que é um i3 de 7ª geração, 16GB de DDR3, aí tem essa placa manhã H 110, aí eu conversando com ele direitinho, ele pegou e fez a compra do novo kit com uma placa manhã H 510M, 8GB de RAM e o Core i3, e ele tem uma placa de V, a GTX 1650, aí eu fiz a compra desse kit, eu tô mostrando pra vocês agora, aí eu vou fazer a montagem e mostrar pra vocês como é que ficou, porque não tem como eu mostrar como faz a montagem por conta que eu não tenho o suporte aqui apropriado, então hoje eu trago muito. Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Pessoal, eu fiz a troca desse da placa manhã, processador memória, deu uma limpezinha, aí está o ACSD, esse cliente que me relatou que eu mesmo não tava ligando, foi detectado que a placa manhã está com defeito, aí agora eu vou ligar pra vocês verem, que tá tudo funcionando direitinho. A configuração dele é um Core i3, décima geração, tem 8GB de RAM, tem uma placa de V, V, de GTX 1650, tem esse gabinete aqui, eu acho que é da Redraga, a fonte de 500km da Redraga, e é isso. Tamo junto pessoal.